Apressadinho, o Benício nem deixou a mãe acabar de chegar na maternidade para dizer oi a esse mundão. Nasceu ali, dentro do carro, no estacionamento do hospital. As fotos foram feitas pela fotógrafa contratada para registrar o nascimento do bebê. Mas saíram bem diferentes do imaginado pelos pais. O importante é que tudo correu bem. E o sorriso no rosto é de uma mãe que viu o filho vir ao mundo às pressas, mas cheio de saúde. O Benício é decidido. Hoje eu venho e é assim. A Mariana já tem um filhinho mais velho, de dois anos e meio, é o Caetano. Ele também nasceu de parto normal, isso foi nos Estados Unidos. Ela ficou 29 horas em trabalho de parto. Com o segundo filho, ela sabia que esse processo todo poderia ser mais rápido, mas não imaginou que fosse tanto. No caso do Benício, as contrações mais fortes começaram por volta de duas horas da tarde. Às cinco horas da tarde, ela já acionou toda a equipe de apoio. Enfermeira, doula, fotógrafa. Quando foi 7h40 da noite, todos seguiram em direção à maternidade. Quatro minutinhos depois, lá estava o Benício. Chegou na porta da maternidade, a enfermeira estava comigo no banco de trás, né? E aí ela só abriu a porta, se posicionou ali e aí eu senti a cabeça dele saindo e depois o corpo e pronto. Fernando, o pai, foi dirigindo. E haja calma e alto controle para enfrentar um congestionamento no trânsito bem na hora que o filho estava prestes a nascer. Quando a minha cabeça passava, na verdade, era chegar à insegurança, né? Ou fazer o trajeto em segurança. Então, assim, eu estava atento ao trânsito. A polícia militar teve papel importante nessa história toda. Agora, a Mariana ri com o relato. Mas pensem no susto que foi. Todo mundo gritando, dando carro, meu marido buzinando, dando sinal de luz para eles, mas eles não viram. Aí eu dei um berro bem alto. Polícia! Desceram da viatura e eu vi que eles estavam descendo já com a mão na arma, pensando, às vezes, que eu estava pedindo socorro, né? Aí eu falei, não, eu estou parindo, eu estou parindo. Aí meu marido, faz a escolta, faz a escolta. E eles já entraram na viatura, emparelhados com meu marido, perguntaram para onde a gente estava indo. E eles foram fechando os cruzamentos para a gente furar todos os sinais. Michelle é a doula que acompanhava a Mariana. Na hora que ela desceu do carro para poder entrar, o neném nasceu. Nasceu muito bem, receberam todos os cuidados na maternidade, estão sendo muito bem cuidados. Na maternidade, mãe e filho receberam todos os cuidados necessários. Benício nasceu ostentando 52 centímetros e 3,9 kg de pura saúde e fofura. A expectativa agora é ir para casa, conhecer o irmãozinho mais velho e curtir um dia das mães para lá de especial. Estou bastante ansiosa por amanhã. E dia das mães vai ser ótimo, né? Com os meus dois bebês, o grandão e o pequenininho. Tchau, tchau.